Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de mudança, mais um vídeo de organização do meu quarto, da minha gibiteca, do meu espaço de leitura. Ainda não defini o nome. E assim galera, quem está acompanhando este arco de vídeos, podemos assim dizer, eu estou fazendo uma série de vídeos mostrando o meu dia a dia, organizando este espaço. Então tá ficando bem legal, tô gostando dos vídeos, tô recebendo um hype bem positivo, então eu vou continuar até o término de tudo isso. Eu tô louco pra terminar porque eu quero ter esse espaço organizado e poder ler as minhas histórias em quadrinhos. Porque já tem um tempinho que eu não leio quadrinhos, só fico organizando, organizando, organizando e parece que não para, parece que tá brotando quadrinhos, não sei da onde. Tá surgindo galera quadrinhos. Cara, eu não sei da onde, meu. Eu não sabia que eu tinha tantas histórias em quadrinhos. Você só sabe a quantidade de quadrinhos que você tem quando você tira tudo de um lugar e vai organizar. Então eu vou mostrar pra vocês um pouco desta bagunça e vamos continuar com estes vídeos até terminar tudo isso aqui galera. Vamos ver já a hora. Olha esta bagunça, temos várias caixas espalhadas por este quarto, temos ali tênis, uma furadeira, temos chaves aqui, Philips e etc. E assim galera, eu quero organizar tudo isso aqui, mas tá difícil porque quando tá terminando todas essas caixas, eu tenho que buscar mais quadrinhos na casa dos meus pais e a bagunça volta tudo de novo. Mas tá ficando legal aqui, eu dei uma organizada naquela estante, ou melhor, eu tô começando a organizar naquela estante, então nós temos aqui alguns quadrinhos, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu acho que tá um pouco escuro, deixa eu acender a luz aqui. Eu tive que colar este quadro de novo porque ele soltou, agora eu fixei mais algumas fitas ali, então espero que não caia novamente. Então aqui galera, eu coloquei alguns mangás, nós temos aqui Monster, 20th Century Boys e temos Battle Royale. Mangá sensacional esta edição aqui, essas edições na verdade, mas você não encontra com tanta facilidade porque foi publicado pela editora Corrondi lá no passado. Aqui embaixo nós temos The Seven Deadly Sins, temos Blue Exorcist até o volume 17, preciso comprar, eu acho que tá na edição número 20, não sei. The Seven Deadly Sins, eu acho que tá na edição número 30 e cacetada, preciso organizar, ou melhor, preciso comprar as demais também. Tô um pouco atrasado com ambas as séries. E Karunogô, aqui eu tenho completo, até a edição número 23. E aqui embaixo eu coloquei Cavaleiros do Zodíaco, The Lost Canvas e Sanchi Asho. Preciso trazer mais edições de Cavaleiros do Zodíaco e completar esse espaço aqui, eu tenho quase tudo que foi publicado aqui no Brasil. Aqui em cima nós temos Sakura Cardcaptor, Planet, preciso organizar, colocar em um espaço que fique mais interessante. Então eu não defini aonde irei colocar essas edições. Eu trouxe mais quadrinhos pra cá, tem várias edições que estão dentro das caixas, algumas eu já coloquei na estante, vou mostrar pra vocês. Ontem eu fui no shopping e acabei encontrando essa edição do Asterix. Tá muito apertado aqui. Eu fui na banca também e acabei comprando algumas edições. Homem-Aranha, Batman, a mensal edição número 31. O relógio do juízo final. E eu comprei também Slanduck, na verdade chegou da Saraiva, bem atrasado, mas chegou. É a edição número 18. Ainda falta comprar as edições 16 e 17. Eu comprei a 18 porque tava com preço bom. Não me lembro o preço que eu paguei porque já tem um tempinho que eu comprei. Enfim. Aqui tem várias edições também. Gan, Gwyn Saga. Esse mangá de Torapanini lançou atual volume 5 e o último volume ela não lançou. Com certeza as vendas estavam baixas. Bastard. Yakumo. Tem várias edições aqui que eu vou colocar nessa parte da estante. Eu dei uma organizada aqui em algumas prateleiras. Como vocês podem ver. Essas edições elas irão sair daqui. Falta definir o local exato onde eu irei colocar. Aqui embaixo também ficou bem legal. Coloquei várias edições dos Cavaleiros do Zodíaco. Aqui embaixo tem alguns desenhos. Aqui em cima eu coloquei algumas edições dos Cavaleiros do Zodíaco. Algumas edições clássicas. Slut Duck da Conrad e Nana. Entre outras edições. One Piece e por aí vai. Tá muito legal. Tô gostando do modo como está ficando. Em breve. Irei terminar tudo isso aqui. E ficará pronto. E aí pessoal. Olha essa bagunça. Parece que quanto mais eu organizo os quadrinhos. Mais bagunça fica aqui neste quarto. Tem vários quadrinhos pessoal. Que eu trouxe da casa dos meus pais novamente. E meu. Parece que isso nunca termina. Espero terminar isso em breve galera. Porque não vejo a hora de ver esses quadrinhos organizados. Eu trouxe aqui várias edições mensais. Tem várias edições ainda na casa dos meus pais. Que eu preciso arrumar um jeito de trazer e organizar. Porém eu não consigo trazer tudo de uma vez. Porque olha isso galera. Esse quarto é pequeno. Então não dá pra me encher de caixa aqui. Porque fica quase impossível transitar por ele. Olha isso aqui galera. Eu tenho até edições autografadas por aqui. Acordei cedo hoje. Já estou ouvindo um Iron Maiden aí. Pra dar um ânimo. E poder organizar tudo isso daqui. Eu queria mostrar pra vocês a edição que eu tenho autografada pelo Alan Davis. Mas eu acho que eu não vou encontrar aqui não. Eu fui no Cebo ontem e comprei algumas edições. Só que está no carro. Depois eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês pessoal. Aqui tem várias edições mensais. Mulher gato. Essa história aqui é muito boa. Justiceiro. A imagem está um pouco ruim. Eu acho que a lente do meu celular está suja. Enfim galera. Aqui tem várias edições como já mencionei. Parasite. Tem diversos mangás aqui galera. Olha isso. Meu. Então eu vou tentar dar uma organizada aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como está ficando a estante. Olha que maneira pessoal. Essa estante aqui praticamente já está toda organizada. Eu preciso apenas preencher alguns buracos. Tirar esses quadrinhos aqui e colocar nessa estante. Eu tive que trazer aquela prateleira da casa dos meus pais. Mas ficou legal. Eu estou pensando em colocar uma prateleira aqui em cima. Porque com certeza não vai caber todos os meus mangás. Nessa estante galera. Ou melhor. Até cabe porque antigamente cabia. Mas vou ter que colocar aqui na frente e atrás. Eu não queria fazer isso. Mas infelizmente eu já estou tendo que fazer. Olha isso aqui. Mas pelo menos está mais acessível. Se eu quiser ler uma edição ou outra. Eu consigo tirar com facilidade. Então é isso pessoal. Por enquanto depois eu mostro pra vocês. Como que vai ficar. Essa estante aqui. Bom pessoal. Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe. Se inscreva no canal. Não deixe de comentar. A sua opinião é muito importante. Em breve teremos mais vídeos. Com mais conteúdos interessantes. E é isso aí. Valeu. Até os próximos vídeos. E é nóis.